Música Música Uau Música Eu poderia ter dito adeus Eu poderia ter dito o que eu queria Talvez eu até morrer por você Eu não quero sentir mais uma vez Eu não quero queimar mais um fogo Eu não quero queimar mais um abraço Não quero queimar mais um nome Não quero queimar meu coração Para um outro estrangeiro Eu não quero queimar mais um dia Eu não quero queimar mais uma vez Eu nunca vou amar E eu não quero saber esse sentimento Eu não quero queimar mais um dia Eu não quero queimar mais um momento Eu não quero queimar mais um momento Você já está a ganhar mais E eu não quero queimar mais um outro Você já está a melhor parte de mim Vamos lá, vai, 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 vai Eu não quero queimar mais um momento Eu não quero queimar mais um furo Don't wanna know another kiss Alice, baby, they are your hopes Don't wanna give my heart away To another stranger Or let another day begin Or never let the sunlight in No, I'll never love again